Olá, eu sou Lívia Perrone e esse é o nosso canal Casa de Bloco. Se você gosta de vídeos no estilo Faça Você Mesmo, já se inscreve para não perder nenhuma novidade. No vídeo de hoje, irei apresentar para vocês um tour da nossa casa. Bom, vamos começar aqui pela nossa fachada. Nossa casa é um sobrado, todinho feito em alvenaria estrutural misto com estrutura metálica. Aqui na fachada a gente vê apenas os blocos aparentes. A gente tem bastante item aqui que fomos nós mesmos que fizemos, começando pelas portas e as janelas. Esse peitorio aqui também, ele ainda está inacabado, mas logo a gente vai finalizar esse espaço. Essa viga aqui é a única viga de concreto armado que a gente tem na casa toda. O que a gente fez? Está vendo essas madeiras aqui? Depois eu vou chegar mais perto e mostrar para vocês. Essas madeiras aqui, elas são madeiras de demolição. E utilizamos para fazer essa viga. Ela foi um molde para fazer essa viga, então não teve descarte de material. Aqui, como vocês podem ver, a gente gosta muito de jardim. Então a gente tem esse jardim aqui na frente. Aqui o piso grama. O piso intertravado, que ele é permeável. Aqui, entrando, a gente tem o nosso jardim. Na parte de cima aqui temos um quarto, aqui outro quarto e um banheiro. Essa porta aqui, ela dá acesso para o corredor lateral, que dá para os fundos. Aqui temos a porta que dá acesso da garagem para dentro da casa. E esse aqui é o portão social. Aqui na garagem cabem livremente, facilmente, dois carros. Mas a gente já colocou três carros aqui. Fica um pouco apertadinho, mas dá certo. Aqui na fachada, então, a gente tem uma trepadeira... Uma trepadeira não, desculpa. A primavera, que ela já está até florindo. A gente pretende que ela pegue toda essa fachada. A gente vai colocar uma estrutura metálica aqui. E deixar ir enroscando ela para ficar bem verde, bem legal. Aqui também, futuramente, a gente vai colocar uma estrutura metálica para que essa trepadeira possa tender aqui. E ficar bem florida. Aqui a gente ainda vai colocar vida, porque aqui é um terraço. E aqui no jardim, então a gente plantou aqui uma árvore. Ela chama Cassia Pompom. Vou colocar aqui a imagem para vocês. Então, ela vai tomar toda essa frente aqui. Ela vai ficar uma copa bem bonita. Ela tem um caule alaranjado. Ela vai espalhar aqui e ficar bem bonitona. Então, a frente da nossa casa vai ficar tomada por plantas. E eu vou entrar aqui para vocês verem a parte interna. Bom, aqui quando a gente entra, a gente já tem a revisão completa até o fundo do terreno. Aqui a gente já entra com a nossa portona aberta. Temos aqui a escada que dá para você iluminar. O hall de entrada. E aqui a gente entra pelo jardim. Essa aqui é a entrada social, né? Essa aqui a gente entra pelo jardim de inverno. Aqui a gente fez um jardim vertical. Estamos fazendo ainda aqui a nossa fonte. Então, quando essa parede verde estiver completa, a gente não vai ver praticamente um muro. Vamos ver só a vegetação aqui. Aqui a gente já inicia com a nossa famosa porta camarão. E aberta, ela deixa praticamente o vão completo. Essa aqui a gente tem uma porta. São quatro folhas. E ela tem 2,90 de altura. É a maior porta em altura que a gente tem aqui. E aqui, já para dentro da casa, tem essa porta que dá para a garagem. Que é quando a gente desce do carro, a gente entra por ela. Aqui nessa imagem, praticamente, fomos basicamente tudo nós que fizemos. Então, desde as portas em madeira até a porta camarão. Inclusive, essa foi a nossa primeira tentativa da porta camarão, da maior, né? Então, essa daqui foi, vamos dizer assim, o nosso teste. Foi com essa porta aqui. Fizemos várias tentativas. O Olavo tirou e colocou essa porta aqui umas 50 vezes até dar certo. Então, indo aqui na parte de dentro. A gente tem aqui esse espaço que a gente vai fazer um móvel em serralheria no hall. Por enquanto, a gente está com essa prateleirinha improvisada. Mas aqui a gente tem já um projeto para fazer. É um misto serralheria e madeira, né? Então, aqui a gente vai ter um gavetão. Para a gente colocar essas pertenses na hora que chega. Sapato, bolsa. Também as coisas dos cachorros. Aqui por cima do nosso quadro de energia, vamos colocar um quadro mesmo. Uma arte aqui por cima dele para poder tampar. Vamos ficar com tipo um barzinho aqui. E vamos ter alguns nichos abertos e fechados. Alguns com porta. Para poder servir de apoio. Porque a gente tem bastante coisa aqui. Aqui a porta do lavabo, que já vou mostrar para vocês. A nossa escada também é feita toda em estrutura metânica. Aqui no degrado, utilizamos um perfil metálico em U, que foi soldado aqui nessas vigas. Que são as vigas de estrutura da escada. Dentro desse U, a gente colocou uma malha metálica, completamos e fizemos o cimento queimado. E aqui temos a sala com o rack que a gente fez em parceria com a Leroy, aqui de Rio Preto. Nós fizemos, então a gente tem todo o passo a passo lá no nosso perfil do Instagram. Aqui ele é feito com estrutura metálica e pinos. Ele fica suspenso do chão, ele não tem nenhum pé. Ele realmente foi chumbado e trapuzado na parede. Ele tem aqui 6 metros de comprimento por 30 centímetros de largura. Ficou bem legal. Por conta do tamanho, deu uma amplitude maior para o ambiente. Aqui a sala. Também temos o trilho aqui que nós fizemos. Ele é feito com metalon. Toda a parte de fiação dele é passada por dentro do metalon. Aqui temos o spot. E em cima do trilho, a gente tem uma iluminação de LED que joga a iluminação para cima. Aqui as portas, camarão. Então aqui tem essa porta abre para cá, aquela porta abre para lá. E essas duas portas abrem no meio. Então tudo isso daqui fica aberto completamente. Quando a gente vê necessidade, a gente gosta de deixar tudo bem aberto mesmo. Temos a nossa sala de jantar ainda em formação. Esta mesa estilo industrial também foi nós que fizemos. Os pés dela em serralheria. O tampo dela com madeira. Ela está só colada mesmo. Então ela ficou um estilo bem diferente. O nosso quintal ainda em formação. Praticamente no início era só a grama e os podocarpos. Agora a gente colocou mais uma trepadeira primavera, que ela vai circundar esse beiral todo aqui para ficar caindo as flores. E aqui a gente também plantou, faz pouco tempo, essas alpinhas vermelhas aqui, lá. E aqui no corredor as estrelícias. Aqui ela vai tomar todo esse espaço. Essa estrelígia, ela solta uma flor que parece um passarinho amarelo. Ela vai ficar bem altinha aqui. Tanto a estrelígia quanto a alpinha. A alpinha acho que ela fica até um pouco mais alta aqui. Aqui no nosso quintal nós temos um projeto para fazer uma banheira. Seria uma mini piscina aqui nesse canto. Um deck de madeira, um chuveirão. Aqui uma mesa. Então esse quintal aqui tem muito a evoluir ainda. A cozinha com as bancadas, que nós também fizemos. Vamos lançar alguns vídeos aos poucos aqui, explicando o passo a passo de cada uma dessas coisas. Aqui temos a ilha, que nós fizemos depois que nós mudamos. Ela tem 3 metros por 1,20. E a bancada ali, que ela tem quase 4 metros por 70 centímetros. Os pés dela também são em concreto. E da ilha também. Esses pés são de concreto. E essa parte aqui de baixo, a gente fez uma parede de bloco. E depois viemos com o cimento queimado para dar o acabamento. O revestimento aqui da parede. É um revestimento da Portinari. Que eu mesmo assentei, feito em escamas, em escama de peixe. Que é esse desenho que faz na parede. E falando um pouquinho agora sobre a estrutura da casa. Bom, ela é de bloco de concreto aparente, como vocês podem ver. Mista com estrutura metálica. Então, isso aqui é uma estrutura metálica. Por que nós não fizemos um ou outro? Fizemos os dois. A alvenaria estrutural, que é essa estrutura aqui. Ela tem um limite no tamanho dos vãos dela. Então, por exemplo, assim. Esse vão aqui, que ele tem 4,30 metros, não daria para ser feito na alvenaria estrutural. Ela teria que ser feita com algum outro tipo de estrutura. No caso, nós escolhemos a estrutura metálica. Na época, para a gente, era mais vantajosa. Também é um estilo que a gente gosta bastante. Ela é uma estrutura limpa. Um tipo de construção limpa. Porque ela chega pronto na obra. Praticamente não tem descarte, porque você chega, solda, chumbo aqui na fundação. E vem soldando todas as partes em si. Então, não tem descarte de material como se fosse de concreto. Daria para ser feito de concreto. Mas aí teria madeiramento. Tem bastante gasto com água para você poder fazer. Então, vamos dizer assim que a estrutura metálica é mais sustentável. Além também de ser uma estrutura que pode ser reciclada depois. E como que funciona aqui? Então, como ela é uma estrutura mista, ela teve que ter uma conexão. Uma junção entre as duas estruturas. Aqui na alvenaria estrutural, ela não é só o bloco. Então, por dentro aqui, a cada seis fiadas nós temos. Elas são concretadas e tem uma ferragem passando aqui dentro. Ela tem vergalhões passando aqui dentro. E na vertical, nós temos isso também. Então, ela fica toda travada por dentro do bloco. E para conectar isso tudo com a estrutura metálica. Nesse caso aqui, dessa parede. Temos pilares metálicos dentro do bloco aqui, aqui e aqui. Nesse ponto, a gente precisou, o engenheiro precisou colocar a estrutura metálica. Porque somente o bloco grauteado não iria funcionar. Por conta do esforço que tem nessas junções aqui. Então, ele precisou realmente. Então, para não deixar aqui a parede interrompida. Para dar essa continuidade. Ele fez a estrutura, o pilar metálico aqui com uma chapa um pouco mais grossa. Diminuiu a seção dele. E a gente colocou a capa dos blocos por cima. Para a gente não ficar vendo o pilar metálico aqui. Poderia deixar aparente? Poderia. Mas a gente não queria perder a continuidade estética do bloco aqui. A arce na parede da escada. Ela é totalmente em alvenaria estrutural. Então, aqui a gente tem um pé direito de basicamente sete metros e meio. E nesse paredão todo, ele é bem amarrado aqui com bastante ponto de graute. O graute é quando, eu falo, quando ele é concretado. Então, temos várias canaletas que são concretadas e tem um vergalhão. Assim como temos também vários pilares por dentro dos blocos que faz toda essa conexão. Além de tudo, como essa parede é bem alta, aqui embaixo, na fundação, a gente tem um baldrame de 70 centímetros de altura que está aqui nessa parte de baixo, para poder suportar realmente todo esse piso. Nas conexões da estrutura metálica com alvenaria estrutural, aqui na junção, não sei se vocês conseguem ver que tem uma chapa na parede onde a gente veio com a viga metálica, soldou a viga metálica nessa chapa e essa chapa tem umas grapas que estão chumbadas no pilar da parede. Então, aqui dentro tudo tinha umas grapas, a gente concretou tudo junto. Então, ficou tudo muito amarrado. Então, se vocês escolherem esse tipo de construção, sempre procuram um engenheiro civil que seja especialista em alvenaria estrutural. A gente fez o projeto junto com... Eu sou arquiteta e fiz o projeto junto com o engenheiro civil para ver todas essas questões da estrutura. Inicialmente, no projeto inicial, tinha um pilar metálico aqui. O engenheiro fez o possível, recalculou toda a estrutura para que esse pilar pudesse ser retirado e a gente pudesse ter esse vão maior aqui, que o nosso vão aqui é de 9 metros. Então, ficou conectado aqui. Essas vigas, elas têm uma chapa mais grossa. Em cima, aqui, a divisão dos quartos nós não fizemos em alvenaria. Fizemos em parede de drywall para poder ganhar um pouco nesse peso, né? Então, ficar um pouco mais leve para não sobrecarregar a estrutura. E assim, a gente pôde melhorar essa questão aqui de tirar esse pilar que tinha aqui. Aqui, a gente tem um pilarzão. Então, esse é o maior pilar da casa. Ele vai até finalizar a casa. Ele tem 40 por 20 e a chapa dele é bem grossa. Ele vai até o segundo andar, até a caixa d'água. E, voltando aqui, falando do ambiente, temos o nosso lavabo. Aqui, o nosso lavabo também completamente feito por nós. Tris da porta, até o reboco, pintura, revestimento, a bancada, a cuba, janela. Então, aqui, essa porta é uma porta de correr. Outra coisa aqui, a gente comprou aqui uma chapa de MDF. Esses puxadores. O trilho da porta, nós fizemos com o mesmo trilho da porta, sanfonado, que a gente tem ali, a porta camarão. Então, a gente colocou ele aqui, pintamos de preto e colocamos essa estrutura metálica para segurar a folha da porta. A gente deixou a folha da porta mais alta. Essa janela aqui é uma janela basculante. Então, você abre ela para fora, ela dá ali para a garagem. E a nossa bancada, ela é feita com estrutura metálica, ela também está suspensa, ela está chumbada na parede, olha. E essa madeira é madeira de resto de material da nossa obra, que a gente utilizou na bancada durante a obra. Então, sempre pensando no mínimo de descarte material possível. Essa aqui foi a nossa primeira cuba em concreto. A primeira não, na verdade, ela foi a terceira tentativa. Mas foi a primeira que deu certo. Essa daqui a gente fez ela num sistema um pouco diferente. A gente, as duas primeiras, a gente tinha feito ela, a forma dela com MDF. Essa daqui a gente utilizou restos de placa de drywall. Fizemos a forma, preenchemos com concreto e um pouco de ferro. Concretamos e aí ela deu certo. Aqui ainda falta colocar o espelho, o acabamentinho. Então, aqui, o que eu mais gosto da nossa casa, com certeza, é a integração dos ambientes e a iluminação natural que a gente tem, que vem por essas portas, tanto daqui quanto daqui. Então, a gente fica claro o dia todo. Hoje tá nublado e vocês podem ver que não tem a necessidade de ter nenhuma luz acesa aqui. E eu tenho certeza que muita gente vai falar Nossa, Lívia, mas e quando chove? O que você faz? Você deixa tudo fechado e fica um bafo aí dentro? Não. Primeiro, por quê? Geralmente a chuva, geralmente vem de algum lado. Ou ela vem daqui, ou ela vem de lá, ou ela vem de lá. A gente nunca deixa todas as portas fechadas quando chove. Muito raramente, a não ser quando está ventando muito. Então, a gente pode deixar alguma aberta e fechar o resto. Geralmente essa daqui sempre fica aberta, porque aqui a gente tem um beiral. Então, ele protege bem da chuva. E também, futuramente, nós pretendemos colocar beiral em todas as portas. Isso já estava no projeto. Nós iríamos fazer isso. Porém, com o andamento da obra, a gente decidiu deixar isso um pouco mais pra frente. Aqui a gente vai colocar um beiralzinho também. Nas de cima, nas portas de cima também, vamos colocar beirão. Falando mais uma vez sobre o bloco. Muita gente tem a dúvida de que Somente o bloco não é o fator primordial para que a casa seja mais quente ou mais frio. A questão térmica de uma construção tem muito a ver com o projeto. Com as soluções de projeto que a gente dá. Aqui, como é quente, muito mais quente do que frio. A gente se preocupou, obviamente, com o calor. Então, essa questão das aberturas, grandes aberturas. Ventilação cruzada. Então, isso aqui, com tudo aberto, fica um vento. Literalmente um vento. Pé direito alto. Temos também a questão da insolação. Onde o sol nasce lá. Lá atrás. Então, aqui atrás, essas aberturas, elas ficam voltadas para o sol da manhã. E se põem lá. Então, o sol da tarde pega aqui. Por isso, até, que a gente fez Aqui, esse jardim murado. Outras questões também. A gente colocou na cobertura A telha Sanduíche. Que é a telha que tem duas camadas de telha. Uma em cima e uma embaixo. E no meio tem uma camada de eslopor. Outra questão para o calor também. São muito verde. Muita vegetação. Porque você deixa muita área permeável na casa. E isso não cria. Isso ajuda a não criar ilhas de calor. Se fosse tudo concretado. Isso daqui, com certeza, Iria ser muito mais quente. Mas a gente sente Uma diferença muito grande. Só por ter essa área gramada aqui. Então, temos tudo isso a se considerar. A levar em consideração. Quando projetamos. A não pensar que apenas o material da construção. Vai afetar tanto assim. Aqui, então. Temos a cozinha. Que ainda estamos sem os armários. Está bem improvisado. Porém, estamos fazendo. Já estamos com um projeto. E vamos fazer todo o passo a passo. Disso tudo aqui para vocês acompanharem. Falando um pouco sobre o piso. Que é um... Acho que disparado. Uma das coisas que as pessoas mais nos perguntam. Por que ele brilha tanto, né? Pode ver que ele tem realmente um brilho. Esse piso é uma das coisas também. Que a gente sabia desde o início. Que a gente iria utilizar. Pelo estilo industrial. Por ser mais fácil de manutenção também. Ser mais baixo custo. Mas ele é chamado de piso de cimento queimado. Ou cimento polido. Ou cimento industrial. Nós contratamos uma empresa. A casa aqui no térreo. Ela estava na terra ainda. Viemos com um caminhão de concreto. Ele jogou o concreto. E a empresa veio com uma máquina polidora. E foi passando. Até chegar nesse ponto. Porém, são várias passadas. Se não me engano, ele passou mais de 10 vezes. E a cada passada, ele tem que esperar. O tempo de cura do concreto. Então, ele tem que deixar. Ele passa todo o concreto. Aí, ele nivela tudo. E espera secar umas duas horas. Aí, ele vem com a primeira lâmina. E passa em tudo. Acabou de passar em tudo. Ele espera uns 40 minutos. Depois, ele vem e vai fazendo isso. Quantas vezes for necessário. Até ficar com o cimento bem polido mesmo. Bem lisinho. Porém, este brilho aqui não é do cimento polido. Apesar de ele chamar polido. O brilho aqui foi da resina que a gente utilizou. Porque se você deixar o piso nesse cimento sem passar uma resina. Ou sem passar um impermeabilizante. Ele vai encardir com o tempo. Ele vai pegar toda a sujeira do local. Se tiver no barro, ele vai ficar marrom. Então, sempre depois que acabar, o interessante é vir e passar uma resina. Aqui, a gente passou a resina da Hidronorte. Alto brilho solvente. Tem vários outros tipos de resina. Várias outras marcas. Depois, com o tempo, a gente fez um teste diferente aqui nessa bancada. Aqui, a gente utilizou a resina da Baltec Fosca. Duas demontes. E depois, em cima dela, a gente colocou a Hidronorte. Duas demontes. Alto brilho. Por que a gente utilizou essas duas? A gente achou que a combinação das duas manteve a cor do concreto por mais tempo. Vocês podem ver que a cor é um pouco diferente. Por quê? Nessa daqui, a Baltec Fosca, ela ajuda a manter a cor cinza do concreto. Aqui no piso, ele fica um pouco mais escuro. Porque alto brilho, ela meio, vamos dizer assim, que o concreto chupa e deixa ele escuro. Como se ele tivesse molhado mesmo. Por isso que ele dá esse brilho. E passando a Baltec Fosca aqui primeiro, a gente sentiu que ela selou o concreto. E depois a da Hidronorte veio com a camada de brilho. Então, se fôssemos fazer hoje o piso novamente, eu faria desta forma, como a gente fez na bancada. Perguntam pra gente por que nós não fizemos a elétrica aparente. Porque é muito comum, no estilo industrial, fazer toda a parte de elétrica aparente, quando é em bloco assim, aparente. Como que nós fizemos? Toda a parte de conduítes foi feita junto com a construção, passando todo esse conduíte dentro do bloco. Depois, com a casa pronta, já finalizada, a gente veio, fizemos os cortes nos blocos, com uma serra copo diamantada. Então, ela é um corte redondo, a gente fez com uma serra copo. Por que redondo e não quadrado? Porque se a gente fizesse os cortes quadrados aqui, os cantos poderiam causar fissuras no bloco. Bom, vou mostrar aqui pra vocês esse espaço. Aqui é a porta da cozinha, olha, ela abre pra cá. A gente sai e aqui a gente tem o final do corredor. Ali está o jardim, aqui é o nosso jardim lateral. A gente tem a vegetação e aqui a gente tem esse espaço e aqui tem a lavanderia. Aqui futuramente a gente pretende ver com uma cobertura metálica. E aqui a lavanderia, também as portas, elas são as únicas portas de correr. E pra não ficar abafado lá dentro, a gente fez aqui essas venezianas com vidro. Então, ela está sempre aberta. E aqui está a nossa lavanderia, que ainda está em processo de finalização. A gente fez os móveis todos em estrutura metálica, mas ainda falta finalizar as prateleiras. A gente ainda tem que fazer as bases dos armários, colocar as portas. Vai ter porta de abrir aqui, uma porta de abrir aqui e porta de abrir aqui também. Embaixo da bancada, a gente vai ter cavetões, que eu projetei pra esse espaço a gente possa colocar as roupas sujas que tem pra lavar. Aqui na parede a gente pretende colocar algum tipo de revestimento também claro, pra trazer um pouco mais de claridade pra lavanderia. Mas é isso, essa é a nossa lavanderia. Agora vamos à parte superior. Quer conhecer o nosso andar superior? Então curta esse vídeo, se inscreve no canal, logo publicaremos a parte 2. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.